Um protetor solar da linha de tratamento da C-Med, acho que é C-Med que fala Que inclusive a pomada é incrível, a gente já tem resenha aqui no canal Vou deixar nos cards linkado pra você dar uma olhadinha A marca diz que ele é um protetor solar que completa a rotina de cuidados com acne, né? Porque ele é da linha de acne da marca, né? Esse acne, Acnenzil, protetor solar Acnenzil A marca promete controle de oleosidade, alta proteção É bem estranho, né? Eles falarem que a marca promete alta proteção Sendo que é só fator 30, é estranho, né? Mas enfim Ampla proteção de UVA e UVB Pelo que eu sei, né? Somente isso que a marca promete Não promete mais nada, não Ele tem FPS 30, né? O que eu acabei de falar Eu acho muito pouco No mínimo, né? Ou tinha que ser de 50 e pra cima De 50 pra cima, no mínimo Mas é minha opinião, obviamente Ele tem 60 gramas, né? Bastante, né? O que é o diferencial desse produtor Ele tem mais diferente aos 60 gramas que ele possui Diferente dos produtores solares, faciais Que a gente tem hoje em dia, né? Porque geralmente são 40 gramas, pasmem Eu já achei até de 30 gramas É o que é um absurdo, né? São cada vez mais caros e cada vez menores A composição dele é bem extensa, né? E eu quero destacar alguns ativos que eu encontrei Que tem na fórmula que eu achei super interessante Ele possui o ácido lático, afoidroxácido muito gentil pra pele Promove a exfoliação química superficial Que mantém a pele iluminada, renovada Enquanto tem um alto poder também hidratante Esses basicamente são os benefícios que ele promove Porém, eu não sei se nessa fórmula desse produtor solar Ele tá pra esse propósito Eu não sei informar Ele possui também o extrato de semente de coffee arábica É café, né? A semente de café arábica Que estimula a microcirculação O que é ótimo pra desinchar a pele Algumas áreas do rosto Além de ter ação antioxidante Ele atua contra os radicais livres E consequentemente também colabora Pra o combate do envelhecimento precoce da pele Porém, assim, se encontra em baixíssima concentração Na fórmula desse produto Ele se encontra em baixa concentração Pelo que eu verifiquei na composição dele Então, esses benefícios que eu citei aqui Pode ser observado ou não Aí depende, vai de pele a pele Ele possui também o decarboxicarnosina Muito difícil a palavra Tem um efeito antioxidante, né? E possui também paração anti-aging Também ajuda na questão de anti-acne Inclusive, o ácido lático que possui nessa fórmula Eu acredito que ele seja ajuste também nessa questão anti-acne Já que a gente está falando de uma linha Voltada pra pele acne Eu esperava mais Eu esperava que esse produtor solar fosse de milhões Na verdade, ele tinha tudo Ele tinha tudo pra ser perfeito, né? Já que o preço dele é perfeito E a quantidade que vem também é perfeita E a textura também não é das piores É uma textura, assim, bem parecida Com uns projetores solares que já existem Ele tem um dos piores problemas Que um produtor solar atual pode ter, na minha opinião Que é que ele esfarela E ele esfarela depois que ele seca E isso me decepcionou muito Porque eu tinha muitas expectativas De ter achado, assim, um produtor baratinho E eu queria que ele fosse... Bom, né? No mínimo que ele funcionasse E não esfarelasse Porque, tipo, ele é muito baratinho A fórmula é boa Assim, não tem nada, assim, que dê acne Que causa alergia Então, assim, a textura dele eu também gostei Ele fica sequinho na pele Só que ele esfarela Então isso é um problema que pra mim, assim, não dá Eu gostei tanto do acabamento dele Eu achei que tem um acabamento bom Deixa sequinho na medida Na medida certa E ele tinha tudo pra ser um produtor solar excelente Inclusive, eu testei, né? Ele com pele limpa Sem nada Sem hidratante Sem serum Com a pele Zero, zero, zero Produto mesmo Pra ver se era algum outro produto Que eu utilizava Testei ele só com hidratante Testei ele só com serum Testei ele com a pele limpa Sem nada E da mesma forma Todas as vezes Ele esfarelou Eu não sei se eu deixei aqui Se eu botei o take, né? Se eu tenho gravado Se eu gravei Vai aparecer aí o vídeo Mostrando Ou se eu tirei foto Alguma coisa assim Tipo, depois que ele seca Você não pode mais encostar A mão no rosto Porque se você só encostar assim Ele já tá saindo Se você passar a mão assim Nas extremidades Já tá saindo Então é péssimo Ele esfarela mesmo Eu gosto dessa Dessa linha Akenizil Tanto é que eu falei pra vocês Daquela pomada, né? Ela é muito boa Foi assim Um achado E esse produto solar Eu comprei também Achando que ia ser um achado Mas foi um achado ruim Na minha opinião Porque não foi muito bom não Gente Então assim Quem de vocês já usou Já utilizou esse produto solar? E deu certo pra você? Coloca aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber Porque pra minha pele Ele não deu certo Até que ele deu certo, né? Tudo certo A parte de esfarelar Pra mim não deu Porque tipo Não adianta nada Você vai passar um produto solar E ele vai Ir esfarelando Durante o dia Você não pode encostar a mão Que ele esfarela A proteção vai sair E você vai ficar sem nada Então é a mesma coisa que nada Eu prefiro nem usar Se for nesse caso Mas enfim É isso Deixei a minha opinião aqui Não se esqueça De se inscrever nesse canal Que é muito importante E curtir esse vídeo Compartilhar Vamos chegar aos mil inscritos Esse ano Se Deus quiser E monetizar esse canal Pelo amor de Deus Eu fazia três anos já Esse canal, gente Eu preciso monetizar Pô, minha gente Vamos fazer um multirão Monetizar esse canal, gente Eu preciso bastante Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau